E mais uma vez, estamos aqui. Muito obrigado, Zé Pistola, novamente, mano. Queria agradecer imensamente a vocês, meus inscritos, e principalmente ao Zé Pistola. E mandar um salve também pro Dices Gold, que, mano, eles fortan... Tem o Jotaro ali. Tem o Jotaro. Oh my God. Calma, eu só tô querendo confirmar uma coisa, porque, cara, eu pedi essa conta lá na aba Comunidade, né? Tipo assim, eu pedi pra ajuda de vocês. E se eu não me engano, o Zé Pistola, ele tinha comentado que queria que o... Vê o Jotaro na loja. Ou não? Eu acho que não. Então, acho que eu me confundi com ele. Mano, eu não sei se ele queria fazer o Jotaro, mano. Nossa, se fosse minha conta, agora eu girava, hein, rapaziada. Vocês acham que eu tento essa sorte pro rapaz? Acho que não. É melhor, mano. Por mais que seja dolorido, o negócio é dele. Então, vamos deixar ele, né? Tá ligado? Não vamos. Mas, mano, estamos aqui com a maca. E agora eu quero testá-la. Quero ver qual será da maca. Qual será dela? O que ela faz? Mano, ela, eu desconheço. O Scanor, eu até conheci um pouquinho e tal. Mas ela, de fato, eu desconheço. Eu vou aqui no primeiro mesmo. Não dá nada, não. Ai, vamos dá-lhe, mano. Vamos dá-lhe. Zé Pistola, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Você aqui, ó. No meu peito, no meu coração. E, cara, como ele teve sorte, né? Eu não sei se é sorte. Eu não sei se ele teve preparado. Mas, mano, parabéns aí. Zé Pistola, sua conta. E agregou bastante agora. Com os personagens que você pegou. E, mano, vamos ver. Scanor brabo. Tem inveja de você. E agora, deixa eu ver aqui com a nossa maca, 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 ó. Só dá-lhe. Ó. Taca aqui com a toquinha, cara. Dá. Pá. Dá hora. Quero ir normal. Bom, agora vai ter que esperar toda vez isso. Nossa, o range dela é bem pequeno. Oh, meu Deus. Isso aqui pode ser ruim ou pode ser bom. Vou colocar e vamos torcer, mano. Se ela for um personagem ruim, né? Aí tomamos nas equivara. Colocar bem aqui, ó. Vai ser shake. Shake the daily. Porque não vai dar pra colocar lá na frente. R$650. Não é tão caro, mas também pra começar é um pouquinho complicado. Com mais R$50 ali a gente coloca o brabo. O Mustang. Se bem que quanto que tem de vida, 30? Se eu ficar aí, assim já mata. Tá vindo aquela velocidade da lesma, da lesma. Olha. Pensou? Cabeça redonda. Vou colocar aqui, ó. Pra não ter erro. Vamos lá. Deixa eu ver. 3 de SP ataque. Vamos ver. Nossa. Ela dá dano em todos isso daqui. Então, isso pelo menos é legal. Tá. Aqui ela vai diminuir. Ela vai ter... Como é pra explicar? Ela vai atacar mais rápido. Então, isso vai ajudar. Pô. Vou colocar uma Buma. Nossa. Ela me gerou a Almorém ainda. Boa. A animação dela é bem bonita. Essa lâmina é bonita também. A animação bem top, hein? Vamos ir aumentando a Buma por enquanto. Ela segura. Tá dando 70 de dano. Mais forte ali. Tá vindo com 60 agora. Pra dar upgrade nela aqui. Então, a gente tem que... Aumenta 800 de dano. Só que não aumenta o Range, né? Então, mano. Como não aumenta o Range, eu vou continuar aumentando a Buma. Vou farmar a Buma ali. Por enquanto, acho que ela tanca sozinha. Tem nem... Ai, tá vindo poderoso. Putz. Quanto que ganha? 435. A Buma dele tá no 80. Tá, Mac? E lembrando, né? Que a nossa Mac, ela tá level 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá, demos aquele upgrade. Por enquanto, ainda não aumentou o Range. Aumentou o dano. O bom que ela dá dano, tipo, em tudo aqui, tá ligado? Então, os poderosos vai pro saco. Vral. Vral. Eu quero saber se ela vai aumentar o Range, mano. Nossa, não vai dar tempo. Vou pra Buma, né? Já vai subir pra 1.000 de Money. Por enquanto, aqui, eu acho que ela tanca suavizão. Tá dando 150 de dano. Tenho certeza absoluta que não vai passar ninguém com essa vida por aqui. Vamos lá, Brasil. Que a hora é essa. Eu este ano vou querer. Tá, agora vai me dar 1.000. Vou upar ela aqui. Upei. Ó, ela vai aumentar pra 15. Tá? De Range. Ela vai diminuir 1. E ela vai ganhar uma habilidade chamada Quebra Terra. Só que ela custa 3.000. Ó, ela basicamente, ela tá solando aqui, né? É... O modo saga do Dragon Ball, né? Eu sei que não é tão difícil, mas, né? Tá solante. Não deixa de estar solante. Tá, já deu Clear Wave ali. 3.000. Agora, vamos ver. Nossa, ela só bate no chão? Ok, tá dando 500 de dano. Nossa, é um cone bem interessante, velho. Tá, ela vai aumentar pra 8 de intervalo. Ali vai ter seus 33 de Range. Vai aumentar o dano pra 800. É. Eu só não sei se vai ter mais algum upgrade pós isso, né? Acho que esse 8 de upgrade vai fazer com que ela chegue ali no... Naquela curva. Vou colocar na Bulma. Depois eu upo ela. Cara, gostei da maca. Ela até que é bem interessante. Só agora os personagens não chegam. As tropas não chegam pra ela. Cara, se fosse no modo extreme, ela não tinha passado. Ok, 4.000. Cara, eu vou upar aqui. Porque daí vai gerar uma grana legal. Só, tipo... Só agora já vai gerar uns 3.000. Então tá Mac. Vai gerar 3.000 um pouquinho mais. Aí é bom. Vou colocar até mais uma só de roleplay, mano. Eu amo colocar Bulma, velho. Eu amo colocar Bulma. Tá, vai dar uma grana alta. Já vai dar pra dar o último upgrade. Pronto, eu sabia que ia chegar aqui na curva. 800 de dano. 2.6 de SP ataque. Mano, bem interessante, cara. Assim, diferenciado. Um personagem... Um personagem interessante. Eu queria ver... Até porque ela ataca bem rápido, né? Se você for pensar, tipo assim, mais ou menos em 5 segundos. Ela dá 1.600. Eu queria ver a questão de, tipo assim, como seria com o Irving. Ela tem um range interessante. Não é um range tão gigantesco. Mas é um range, tipo assim, considerável. Tá ligado? Nossa. Só esperar aqui, daí o negócio vai ficar louco. Vou colocar uma ali na ponta, papai. Uma na ponta. Vai ser aonde? Vai ser aqui, ó. Ah, ela deixa sangrando. Nossa, ela deixa sangrando. Isso é muito OP. Nossa, agora já não passa mais ninguém. Agora já era. As tropas vão morrer ali. É isso que a gente quer. Ok. OPAMO já no máximo. Agora já não passa mais nada. Vou vender essa. E vou colocar outra aqui na frente. O OPAMO. O máximo que dá. Porque, mano, não vai mais chegar ali. Esperar as Bulma atualizarem, venda as Bulma e ainda UFU mais. Vou colocar o máximo de Maca que der, mano. Máximo. Dá para colocar ela ali tranquilamente por causa do range. Deixa eu só OPAR aqui para o 3 mil. Que daí já fica meio... Mano, não vai... Praticamente não vai mais ser ninguém dali. Só esperar girar mais um round. Dá a grana para mim. Aí eu já posso me livrar das mutadinhas, mano. Eu uso elas e vendo elas ainda. Pai que é mal. Ok. Vamos esperar dar um money. Esperou dar um money. Aí já pode vender. Pronto. Colocou mais uma aqui. Nossa. Já era. Não dá nem para ver os personagens spawnando, mano. As tropas nem aparecem. Nossa. Não dá nem tempo de... Nossa. É muito OP, né, mano? Olha isso. Acho que eu chutei o balde. Caramba. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Nossa, mano. Que iria, hein? Nossa. Não está... Não está aparecendo mais. Mano, não aparece mais. Eu acho que nem o boss. O boss vai aparecer e vai morrer. Deu para ver um pequeno flash de algum aparecendo aqui e morrendo. Ó, está matante. Porque o Dano está sumindo. Está... Morreu. Caramba, mano. Que da hora, mano. Que da hora. Gostei também da Maca. Achei ela muito top, mano. Achei muito top. Inclusive, também tem o vídeo dos meus outros. Mano, eu vou postar tudo agora para vocês. O showkits de todos os personagens. E, mano, gostei da Maca. A personagem da hora. Interessante. Infelizmente, tive o azar de não pegar ela. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero de coração. Comentem o que vocês acharam dela. Não se esqueçam de deixar aquele likezão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.